Agora, aprendendo esse tutorial, como trabalhar e usar com a ferramenta que faz o efeito de câmera lenta, que reduz a velocidade do vídeo ou também acelera a velocidade do vídeo. Vou abrir aqui um vídeo, um projeto novo, então eu clico aqui em vídeo, novo, vou escolher aqui esse vídeo, clico aqui no botãozinho verde, pronto, coloquei esse vídeo aqui no nosso projeto aqui do InShot. Agora o que eu faço? Vou dar o play aqui para você ver como está o vídeo. Pronto, esse aqui é o vídeo. Como que eu trabalho com a ferramenta que acelera ou reduz a velocidade? Eu clico aqui no trecho que eu quero, no caso é esse trecho todo, venho aqui para o lado e eu tenho esse botãozinho aqui, rapidez. Clico nele e agora eu consigo aumentar a velocidade desse vídeo até o máximo ou reduzir a velocidade. Então, eu vou deixar aqui nesse primeiro momento em 50. Vou dar o play, na verdade 0,50, né? Vou dar o play aqui, dá uma olhadinha aí. Detalhe, dá uma olhadinha, mas ainda não terminou esse tutorial, tem mais coisa que eu vou mostrar, tá? Vamos lá. Pronto, ficou assim. Vou reduzir mais a velocidade e quero te mostrar um efeito muito bacana que dá para fazer. Rapidez, vou reduzir mais. Pronto. Olha como fica muito, muito lento mesmo. Dá uma olhada. Vamos lá, vamos lá. Agora vai, ó. O mais legal está por vir. Dá para você fazer uma jogadinha muito legal utilizando esse efeito. Esse e um outro. Pronto. É isso. Então, ó. Primeiro aqui, o efeito é esse. Lembrando, quero desfazer alguma coisa, clico aqui no botão desfazer e pronto. Vou clicar aqui de novo. Rapidez. Voltar aqui para o ponto normal. E pronto. Você já sabe como que faz. E o que dá para você fazer aqui que fica muito legal nesse efeito, nessa, nessa, só nessa jogadinha aqui do, do boné, que depois você consegue aplicar em outros momentos, é, ó, joguei. Vou clicar aqui. Vou cortar esse trecho. Excluir. Vou agora fazer o quê? Vou duplicar. Dupliquei. E agora, o que eu faço? Eu vou inverter. Aqui, ó. Cadê? Reverso. Eu quero que esse trecho comece de trás para frente. Quero que ele comece daqui, ó, e volte. Então, para que ele, que eu dê o play aqui, ele comece de trás para frente, eu tenho que fazer o quê? Clicar nele e usar esse botãozinho aqui, reverso. Vou clicar nele, ó. Não bloqueio o ecrã, não bloqueio a tele, né? A tela, na verdade. Enquanto termina de carregar esse efeito, eu tenho que te mostrar uma coisa. Eu fiz um curso completo de InShot, ensinando todas as ferramentas para acelerar o seu aprendizado, onde você vai encontrar tudo, tintim por tintim, passo a passo, de como mexer em todas as ferramentas. E também trago vários bônus, como criação de roteiro, criação de roteiro para vídeos de vendas para quem tem negócio, criação de títulos e descrição dos vídeos, para que o seu vídeo tenha mais chances de ser encontrado pelo YouTube quando alguém fizer uma busca, como criar boas capas no Canva, mostra um processo criativo bem legal para você ter a própria ideia que se destaca, como analisar também o conteúdo dos concorrentes, entre aspas, né? Para criar um conteúdo melhor ainda, e o curso aborda muitas outras coisas. Se você tem interesse, dá uma olhadinha no link da descrição desse vídeo, que eu fiz um vídeo especial para você entender mais sobre o curso, e com certeza vai te ajudar e vai dar um gás, e vai dar um up na edição dos seus vídeos, seja para o YouTube ou seja os vídeos do seu negócio, tá bom? Dá uma olhadinha no link da descrição e vamos agora de novo para o tutorial. Para não atrapalhar o efeito. Então, vai aplicar o efeito, pronto. Olha que legal que fica agora. Vou dar o play. Olha que legal. Depois você aplica em outros momentos no seu vídeo. Volta de novo para a mão. Olha que legal. E aqui, o que eu posso fazer? Agora aqui, eu posso jogar um efeito de câmera lenta, reduzir só um pouquinho. Aqui, 60, tá bom, o que eu quero ver voltando para a mão. Joguei. E agora volta. Bacana, né? Então, aqui você coloca uma trilha sonora, uma trilha de fundo, fica legal. Agora, se você gostou desse tutorial, diz para mim nos comentários. Poxa, Júnior, eu gostei, me ajudou bastante, eu deixo a sua dúvida. E também curte o vídeo, isso me ajuda bastante, eu vou ficar mega feliz. Lembrando, aqui no canal eu falo para te ajudar. Eu falo sobre redes sociais, criação de conteúdo com o celular, tutoriais e aplicativos de produtividade para você. Então, eu te vejo no próximo vídeo, ou lá no curso de InShot, para acelerar o seu processo de aprendizado de edição de vídeo no celular, vai lá no curso de InShot. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e fica com Deus!